Olá pessoal, meu nome é João e hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma campanha de remarketing. Estou aqui na tela inicial do Google Ads, vou em campanhas, mais, nova campanha, vou criar uma campanha sem meta, aqui é a página onde você define a meta, rede de display, aqui eu vou selecionar campanha do gmail, que é onde eu vou selecionar o meu público, onde vai ser enquadrada uma campanha de remarketing, ponho o URL do meu site, clico em continuar. Aqui eu vou definir o nome da minha campanha, remarketing, locais Brasil, idiomas, português e inglês. Aqui eu vou escolher a métrica dos meus lances, o orçamento diário e aqui em configurações adicionais, eu vou fazer a programação, rotação de anúncios, programação de anúncios, dispositivos, aqui em crie seu grupo de anúncios, eu vou criar meu grupo, grupo 1, pessoas. Aqui é onde vai se enquadrar a campanha no quesito de remarketing, palavras-chave do público-alvo, aqui é a seleção das palavras-chave, e aqui em público-alvo é onde eu vou selecionar o meu público. O Google já dá algumas ideias de público, por hábito, quem são, como eles interagiram, e também é onde eu vou selecionar o meu público, que eu já criei anteriormente. Após isso, eu posso colocar outros dados, como atingir somente o público masculino, feminino, idade, e também tem outra forma de segmentação, onde eu posso usar automação conservadora, que eu atraio mais clientes, com segmentados com o mesmo custo, uma automação arrojada, que entra atrair o maior número de clientes com o próximo custo do cliente, ou nenhuma segmentação, onde eu vou selecionar somente aquelas métricas e aqueles dados que eu já escolhi anteriormente. Vou em criar anúncios, crio os anúncios e crio a campanha. Espero ter ajudado.